Cara, eu vou falar contigo Olha, presta atenção Você tá correndo perigo Dando um fim à relação Ela é boa companheira Tá te estendendo a mão Fechar contigo é parceira Cara, não, dá mole, não Bem que eu queria que fosse assim Que a voz da razão mandasse em mim Mas a verdade é que eu Tô amarrado, tô ligado em outra pessoa E por mais que seja ilusão Coisa da minha imaginação Eu preciso perceber Pagar pra ver e ficar tudo numa boa Mas se você quebrar a cara A cara fala o que vai fazer E se der conta que perdeu na sua vida O seu grande amor Cara, eu já sei dessa conversa Fica nessa de me aconselhar Mas não tem jeito É a voz que vem do peito Eu tenho que arriscar Mas se você quebrar a cara A cara fala o que vai fazer E se der conta que perdeu na sua vida O seu grande amor Cara, eu já sei dessa conversa Fica nessa de me aconselhar Mas não tem jeito É a voz que vem do peito Eu tenho que arriscar Cara, eu vou falar contigo Fala aí Olha, presta atenção Você tá correndo perigo Dando fim à relação Ela é boa companheira Tá te estendendo a mão Fechar contigo é parceira Cara, não Dá mole, não Bem que eu queria que fosse assim Que a voz da razão mandasse em mim Mas a verdade é que eu Tô amarrado, tô ligado em outra pessoa E por mais que seja ilusão Coisa da minha imaginação Eu preciso perceber Pagar pra verificar tudo Uma boa Mas se você quebrar a cara A cara fala o que vai fazer E se der conta que perdeu na sua vida O seu grande amor Cara, eu já sei dessa conversa Fica nessa de me aconselhar Mas não tem jeito É a voz que vem do peito Eu tenho que arriscar Mas se você quebrar a cara A cara fala o que vai fazer E se der conta que perdeu na sua vida O seu grande amor Cara, eu já sei dessa conversa Fica nessa de me aconselhar Mas não tem jeito É a voz que vem do peito Eu tenho que arriscar Então tá, Leomar Vai nessa Valeu pelo conselho, parceiro Mas não tem jeito É a voz que vem do peito Mas não tem jeito É a voz que vem do peito